O técnico do Francisco Diá depois da vitória na segunda rodada, 100% de aproveitamento e um 4x2, deixa de lado também algumas falhas durante o jogo, Diá? Primeiro, parabenizar a minha torcida, que ela incentivou o tempo inteiro, parabenizar a nossa diretoria por ter dado o estádio, o campo de jogo em perfeita condição de atuar. E falar do jogo, jogo difícil, eu vi a equipe do Força Luz jogar, o último jogo deles na estreia, totalmente modificada, tivemos muita dificuldade no jogo, vieram com duas linhas de 4, às vezes fazendo duas linhas de 4 ou até um 4x6, e a gente teve dificuldade, eu pedia para jogar bem pelos lados do campo, eles marcavam bem a passagem de Cedric, você tem que dar mérito também ao adversário, que é uma das jogadas fortes do nosso lado. Eu trocava, colocava, como o lateral esquerdo dele não saía, eu coloquei Berguinho para fazer a paralela do lado direito, para ganhar um jogador a mais no meu campo, para forçar a passagem de Cedric, trouxe o Igor pelo lado esquerdo do campo, porque o Muricy já saía muito, aí coloquei Alisson por dentro do centro, a equipe que envolveu, a equipe deles, tivemos a chance de fazer o gol, já tínhamos tido outras oportunidades de marcar e não concluímos, mas vamos o gol fácil. E não pode vacilar, conseguimos fazer 2x1, eles empataram de novo, numa falha, numa infelicidade, eu até ia tirar o Vitor, não por ele estar fazendo um mau jogo, mas por já ter cartão, eu já tinha conversado com o Richard, ele pediu até para segurar, o jogador gosta de jogar, mas num todo eu acredito que foi um bom jogo, é claro que você ter uma equipe formada há 50 dias, é difícil você chegar e dar espetáculo, e é um campeonato muito difícil, difícil porque as equipes estão bem treinadas, foi a dificuldade contra o Globo, e agora a dificuldade que fosse a luz, e agora é aguardar o jogo lá em Goiania, que vai ser outra guerra. Você não acha que em alguns momentos da partida, até porque vantagem numérica, desde os 8 minutos do segundo tempo, não passa um pouco de dificuldade, mesmo sendo a segunda partida? É, passou, mas a dificuldade, porque às vezes aquela ansiedade de você jogar em casa, e alguns jogadores já não conhecem a garra que tem essa torcida do ABC, em alguns momentos eles queriam fazer o que não deveria, até cobrei agora do Jailson, é o segundo pênalti, o batedor oficial é o Alisson, e ele pegou a bola e foi feliz na cobrança, ali nós já poderíamos ter feito aquele gol, e tinha sido um placar mais elástico, até porque estava com jogador a mais. Mas o time cresceu muito mais ainda, quando eu fiz só um volante de contenção, colocando mais um atacante por dentro, e trazendo Berguinho, que fez um grande jogo, para fazer o segundo ombro de meio. Aí a equipe cresceu, é claro que eles estavam com jogadores a mais, mas quero parabenizar também o preparo físico da equipe do ABC, da nossa comissão técnica, você vê que no fim do jogo, 90 minutos, o próprio Igor, que não fez uma pré-temporada, dando pique atrás, então o futebol funciona a parte coletiva, e hoje funcionou mais uma vez a parte coletiva. E há, são duas vitórias em dois jogos, 100% de aproveitamento, apesar dessas falhas de início de temporada, são resultados que dão ânimo para a sequência do campeonato, né? É verdade, é claro que a gente tem bastante que melhorar, mas é importante você pontuar, porque esse campeonato é que eu falo para eles, é uma guerra, porque é um campeonato muito de tiro curto, né? E outra coisa também que me deixou triste, é a arbitragem, eles fizeram muito antejogo, paralisando bastante, isso aí tira um pouco daquela pressão que fazia a nossa equipe, né? Eles sempre esfriando o jogo, tanto o goleiro deles como alguns zagueiros, isso aí também atrapalhou um pouquinho, mas é importante a vitória, parabéns à torcida e parabéns a todos nós da comissão. O que esperava o jogo domingo fora de casa? Jogo difícil, lá em Goianinha, o gramado eu não sei como é que está, e sempre foi difícil jogar ali, eles vão ter uma facilidade, nós vamos ter uma dificuldade, eu até falei para os jogadores agora de repousar bastante, porque o jogo deles foi ontem, né? E o nosso hoje, acho que em menos de 48 horas a gente vai entrar em campo de novo, e a gente vai ver se consegue fazer algumas trocas, e alguns jogadores que estão mais desgastados, tem o Núbio aí, tem o próprio Erivan, o Valderrama que volta, eu acredito que fez muita falta no jogo de hoje, e nossa equipe vai forte também lá para Goianinha.